Muito obrigada, João Antunes, por teres aceitado participar neste podcast e se falássemos da Europa, hoje vamos falar dos Médicos Sem Fronteiras. E começo exatamente por essa questão, o que são os Médicos Sem Fronteiras? Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, em nome pessoal, mas também em nome da, e estou aqui em representação também, da Médicos Sem Fronteiras Portugal. Bom, a nossa história fez cinco décadas, 50 anos, que fizemos este em dezembro deste último ano, basicamente fomos criados em 1971 por um grupo de médicos que veio de um conflito, de uma guerra civil situada mais concretamente na Nigéria, na zona do Biafra, e onde o trabalho médico ficou claramente insuficiente para relatar tudo aquilo que acontecia. Isto é também um testemunho em que a ação médica não ficaria só circunscrita ao âmbito da atuação da Médicos Sem Fronteiras localmente, mas também que através da palavra, esse trabalho passasse fronteiras. Então foi assim um bocadinho a união entre médicos, na altura com jornalistas, criando uma organização médica que presta cuidados de saúde em situações de crise humanitária, digamos assim, mas também que através do testemunho possa relatar e às vezes também denunciar e servir de... E têm tido um papel fundamental, já vamos a outras áreas, mas têm tido um papel fundamental também em denunciar situações no terreno. Exatamente, e esse foi o marco que nos marcou nestes 50 anos. Nós estamos a falar da crise de fome da Etiópia em 1984, estamos a falar na crise da Jugoslávia, estamos a falar no junicídio do Ruanda. Estamos a falar na atual situação das políticas migratórias, algo que também iremos falar aqui, que estão a continuar, digamos, a perpetuar nestes últimos anos e que fez com que da parte da Médicos Sem Fronteiras tenhamos que ter tomado uma posição muito específica em relação a isso e hoje em dia são cerca de 80 países em que estamos a trabalhar 500 projetos e é um trabalho efetuado por 45, 50 mil trabalhadores humanitários, são pessoas que são recrutadas, um contrato laboral, não é tanto no conceito de voluntário, obviamente que entramos na melhor das intenções, mas é então numa vertente de trabalhadores humanitários que prestam este cuidado dia após dia. Só uns números assim muito claros, em 2020 foram 11 milhões de consultas que demos, foram cerca de 800 mil internamentos, foram cerca de 300 mil partes e mais de 100 mil cirurgias em todas estas estruturas, que obviamente é um grande desafio. E como é que recrutam, tu estás em Portugal, trabalhas médicos sem fronteira em Portugal, como é que vocês recrutam, não só médicos, mas trabalhadores da saúde e outros, como é que fazem, como é que asseguram esse processo de recrutamento? O meu processo passou um bocadinho ao contrário, curiosamente. Eu comecei em 2005, eu não vivi em Portugal, vivi em Espanha na altura e não sabia que eu não sou médico, isso também é uma das coisas que às vezes as pessoas ficam... Eu estudei economia, tive alguma formação em saúde pública, mas entrei em 2005, minha primeira missão foi em Angola e tive até 2017, fiz cerca de 16, 17 missões, entre 6 a 9 meses cada missão e em 2018 criámos aqui a Médicos Sem Fronteiras em Portugal, um bocadinho para trazer esta vertente talvez mais profissional, eu não quero chamar profissional, mas do trabalho humanitário o tempo inteiro e é um processo de recrutamento que passa por vários processos, obviamente que as capacidades e as nossas, digamos, valências como profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório, psicólogos, psiquiatria, também é uma área muito necessária, como também da área da não saúde, digamos assim, capacidade logística, recursos humanos e finanças. E esse processo de recrutamento faz, através de um processo normal como se fosse uma empresa privada, que passa por inúmeros textos também um bocadinho ver a nossa capacidade como profissionais, porque estamos a fazer um esforço, digamos, em trazer alguém de um certo país para ir trabalhar no outro e isso também é algo que temos de querer ser uma mais valida. E trabalhar normalmente em circunstâncias bem diferentes, que é estar num hospital central, numa unidade de saúde familiar, num país da União Europeia, portanto são condições de trabalho significativamente diferentes, ou seja, imagino que isso também faz parte do perfil necessário para identificar as pessoas disponíveis e interessadas para esse tipo de trabalho. Sim, e é muito importante porque também é uma das capacidades que temos quando fazemos esse processo de seleção. Aconteceu-nos algumas vezes pessoas profissionais altamente formadas, qualificadas, com muitos anos de experiência, mas que depois às vezes lá está este clique entre o que é que é uma estrutura de saúde, mesmo após questões culturais, a nossa relação com a doença, com a morte, muitas vezes quando se mudam estes princípios e estes valores em muitas destas crises humanitárias, pois há uma capacidade de adaptação muito grande que também tentamos um bocadinho ver se as pessoas se encontram indicadas. Porquê? Porque por lá não há nada, não há muitas coisas que às vezes me custam fazer, mas quando estava no terreno sentir que havia uma pessoa com maior das boas vontades, que estudou e tem um trajeto profissional enorme, mas que depois perante a situação não se conseguiu adaptar, também acontece, às vezes não tem que ser só pelas, às vezes também me aconteceu algumas vezes, mas depois que se vir um bocadinho contra esta mesma pessoa, fruto dessa boa vontade, sendo que a situação é de tal forma, digamos assim, ficou de tal forma, não descontrolada, mas de uma maneira que não podia ser gerida de uma forma pessoal e a pessoa depois teve que sair, passar de alguns dias, de alguns semanas. E as pessoas quando aceitam ou quando querem participar nesse trabalho, trabalhar nos Médicos Sem Fronteira, são pessoas que fazem, digamos, uma missão, duas missões, ou fazem isso para a vida? Há um pouco de tudo. Nós tentamos que seja mais do que uma ou duas missões, não é também talvez o meu caso, se chegar às 17, talvez seja um bocadinho, talvez não também o caso mais prático, e isto porque uma primeira missão lá está, uma pessoa por mais bem formada que possa estar qualificada, é sempre um processo de aprendizagem e também de forte investimento de organização na formação dessa pessoa. Então, obviamente, a partir de uma primeira, segunda, terceira missão, que já começa a ter um nível de experiência em que faz toda a diferença no terreno, por exemplo, agora na situação da Ucrânia, uma das situações que também nos têm muito colocados, eu gostava de ir, gostávamos de trabalhar, especialmente neste contexto, esta primeira equipa que vão, estas primeiras pessoas que estão dentro da Ucrânia, são sempre os nossos profissionais mais experimentados, que trabalharam em sítios como a Síria, o Afeganistão, o Iêmen, e obviamente não é fazer uma réplica do que é que é trabalhar em segurança. Sem situações de guerra. E replicar e fazer, mas o momento é analisar a situação no dia a dia e temos uma capacidade de resposta, e então é aqui um bocadinho que digamos, digamos, aqui ficamos o grupo que enviamos na TV com essa experiência. Vamos falar um pouco do vosso trabalho relacionado com os movimentos migratórios, com o Mediterrâneo, com a situação no Mediterrâneo e nos países vizinhos, da margem sul ou da margem norte, da Grécia, os refugiados sírios, os refugiados do Iêmen, Iraque. Como é que foi, estou a pensar, estou a pensar 2015, 2016, portanto numa altura em que a questão dos refugiados, voltámos agora a ela, mas era uma questão que estava muito na agenda política, com uma grande diferença de posições entre países, designadamente na União Europeia. Como é que foi o trabalho dos médicos sem fronteira? Eu encontrei os médicos sem fronteira na Grécia, quando visitei um campo de refugiados, por exemplo, em 2016, como é que é esse trabalho no Mediterrâneo? Bom, na verdade, isso também é uma nota pessoal. Eu, com estes anos de trajetória em trabalhar em países com bastantes dificuldades e também muitas vezes têm de trabalhar com as questões de refugiados, de deslocados internos, eu sinceramente não esperava que a resposta europeia tenha ficado tão aquém, digamos assim, daquilo que foi a situação tornada mais evidente até 2015 e 2016, quando se assina o acordo da União Europeia com a Turquia. Isto levou-nos a termos uma tomada de posição institucional bastante firme, bastante discutida também dentro da própria organização, porque também envolve diretamente também e traz alguns tipos de consequências, é que em oposição àquelas que serão as políticas migratórias, não só da União Europeia, mas dos Estados-membros em geral, pois a Médicos São Fronteiras não podia continuar a pactuar com uma posição clara a estas políticas e, ao mesmo tempo, aceitar financiamento para trabalhar naquilo que seriam as consequências diretas destas próprias políticas e fez com que, a partir do momento em que se assina um acordo da União Europeia com a Turquia, em que basicamente, e a nosso ver, se passa a esta externalização do controle de fronteiras, esta tentativa de passar aquilo que é algo que está consagrado no direito humanitário internacional, que é o direito a pedir asil, o direito a procurar segurança, quando muitas vezes as pessoas fogem dos conflitos nas suas próprias casas, pois têm uma política de persuasão, a procurarem fazer esse pedido além fronteiras, muitas vezes, quase sempre, têm que arriscar a sua própria vida na travessia do Mediterrâneo e, ao mesmo tempo, quando se fazem essa travessia, têm a situação que hoje em dia ainda fica mais em evidência, a situação vivida nos campos de refugiados nas ilhas gregas, os números que estamos, por exemplo, a falar na altura e que falávamos então, e os números, por exemplo, que hoje estamos a falar, deixem essa evidência, aquela que é tomada a posição da Médicos em Fronteiras. Quando estamos aqui a falar, temos uma presença efetiva nas ilhas, obviamente com as clínicas... Nas ilhas gregas. Nós temos uma presença efetiva no Mediterrâneo, com um barco a fazer atividades de busca e salvamento e temos presença efetiva, por exemplo, num outro, digamos, sítio onde somos altamente críticos das políticas tomadas, que é a Líbia. A Líbia. Sim, a Líbia é terrível, mas... e conseguem entrar nos campos de refugiados, na Líbia? Na Líbia o que acontece, como também é um conceito de... o primeiro, digamos aqui, argumento que temos é que a Líbia não pode ser considerada um porto seguro. Não é um porto seguro. Quando as pessoas são resgatadas no Mediterrâneo e aquilo que acontece, o atual acordo da União Europeia, financiamento da União Europeia, que é isso que estamos a falar, e Itália também, em que se equipa, se tenta, a guarda costeira Líbia tenha mais recursos, mais capacidade de fazer essas operações de resgate, trazendo as pessoas de volta para a Líbia, onde não está a situação do sítio do porto não seguro. O que acontece é que muitos destes refugiados depois são... ficam em o que se chama centros de detenção. Já aí já é um nome um bocadinho, um bocadinho já pesado, e obviamente nestes centros, acesso a médicos sem fronteiras vai tendo acesso, em situações em que não conseguimos ter acesso a essas, por questões de segurança, que a Líbia é um país que está a ver uma forte instabilidade interna, depois as condições que as pessoas vivem nestes campos, nestes centros, a forma como são sujeitas e estão totalmente vulneráveis, aquilo que são as tentativas de gangues, de milícias, de grupos organizados, os smugglers, mas agora está-me a faltar contrabandistas, está-me a faltar agora um bocadinho uma palavra melhor em português, para que fiquem totalmente expostos a este nível de insegurança. Sabemos que isto acontece. Lembramos de uma reportagem muito famosa da CNN, em que se fala quase como se fosse uma escravidão de pessoas que estão a viver. Sim, eu conheço pessoas com responsabilidades ao nível internacional e das organizações internacionais de migrações, que têm exatamente essa análise e que têm colegas que visitaram, eu nunca visitei nenhum campo de refugiados na Líbia, mas têm colegas que visitaram campos de refugiados na Líbia e as condições de vida são infra-humanas, mesmo quase o espaço físico, não há espaço físico para todos os que estão instalados, digamos, nesses campos. Mas voltemos ao acordo com a Turquia, portanto, o mecanismo com a Turquia para os refugiados. Eu devo dizer-lhe que quando esse acordo foi assinado, eu estava também no governo, nessa altura, mas o que é facto é que a Grécia quis esse acordo, a Grécia aceitou esse acordo, eu acho que foi mais do que aceitou, quis esse acordo. Ou seja, a Grécia estava com uma pressão tal, a solidariedade europeia era inicialmente muito deficitária relativamente à Grécia, o problema grego era entendido como, ou melhor, a chegada de refugiados à Grécia estava a ser considerada como um problema grego quando ele era um problema europeu, e foi por isso que nós fomos visitar campos de refugiados na Grécia, o que o acordo com a Turquia previa que o financiamento não fosse diretamente para a administração turca, mas fosse para as organizações não-governamentais e as organizações internacionais. Isto era a ideia inicial, como sabe, do acordo. Não sei se foi assim que ele depois se desenvolveu, sei que houve sempre uma pressão muito grande da Turquia em dizerem que a União Europeia não estava a cumprir o acordo, porque estava a transferir financiamento para as ONGs e não para a administração turca. Mas eu penso que muitos dos decisores políticos corresponsáveis por essa decisão o fizeram por solidariedade com a Grécia, a partir da altura em que a Grécia disse que nós queremos isto. E a situação grega era muito complexa na altura. Mas a minha questão é quais são as críticas, e os médicos sem fronteira tomaram uma posição muito forte, que se pode entender, nessa altura. A minha questão é quais são as críticas que faz a União Europeia, que faz ainda hoje, porque ainda não mudaram de posição, penso eu, que faz a União Europeia relativamente à política humanitária, à ajuda aos refugiados, e não só à ajuda, portanto, à relação com o problema dos refugiados. E digamos um bocadinho, quando existe essa externalização desse controle de fronteira, isso é países terceiros, de pessoas que pedem, que vêm como requerentes de asilo, digamos assim, e deixamos um bocadinho isso financiando estes mesmos países, como muitos deles, lá está a questão da Líbia, mas também podemos falar um bocadinho na questão turca, faz com que, da nosso ver, a União Europeia esteja a desresponsabilizar de algo que nos devia como europeus, que nos devia um bocadinho deixar um pouco tristes. Como consequência direta, sempre do acordo da União Europeia-Turquia, com todas as pessoas que fossem resgatadas, dentro de fazer essa travessia, teriam que ser retornadas, enviadas de novo, para a Turquia. O que acontece é que muitas pessoas, quando chegam à Europa, através das ilhas gregas, aquilo que ficou estabelecido, obviamente que o direito ao acolhimento, os campos de refugiados que visitou nas ilhas gregas, que têm condições praticamente desumanas. Eu tenho anos de experiência em trabalhar em campos de refugiados, na Etiópia, no Quênia, no Sudão, na República Centro-Africana, e às vezes aquilo que muitos colegas que têm uma identidade, que passaram por uma experiência igual, diziam que as situações vividas, campos na Europa, eram muito mais terríveis que qualquer um destes países. Eu acho que só estes comentários aqui nos deveriam deixarmos, como europeus, um bocadinho a pensar no que é que está a acontecer, que política... O que é que a Europa pode fazer mais. Então, esta aqui é uma questão. Eu vou dar aqui um número muito concreto dentro das clínicas que nós tivemos. Em dois anos de que demos a dar consultas, tivemos 180 casos de pessoas que se tentaram suicidar ou automutilar. Cerca dois terços destas pessoas eram crianças. E isto é a política que se está a traduzir neste tipo de sofrimento de alguém que procura direito à proteção. E então, o que nós pedimos aqui é que existam passagens seguras, legais, para que estas pessoas... E combate ao tráfico. Para que estas pessoas também não tenham passado por todo este sofrimento. Já estão a sofrer. Daquilo que se passam nos seus próprios países. Na jornada. Um bocadinho até chegar ao atual europeu. Muitas vezes, por exemplo, na questão da Líbia, travessias pelo deserto, passando por sítios como o Níger, passando-se por Argélia, situações em que realmente estão totalmente expostos. Chegando à Europa, passando, arriscando a vida. Estamos a falar daqui de alguns números. Por exemplo, no ano passado, faleceram 1.500 pessoas no Mediterrâneo. Sim, eu costumo dizer que o Mediterrâneo se transformou num cemitério humano com responsabilidade da comunidade internacional. E isto quase que passa desapercebido também, não muito bem. É só mais de 30% daquilo que serão os casos, os falecimentos que ocorreram em 2020. Cerca também do ano passado, foram 32 mil pessoas que voltaram à Líbia. Porque é só 3 vezes mais daquilo que era o ano em 2020. A Médicos Sem Fronteiras, que é uma organização não governamental, não pode ser, obviamente, substituir aqui uma responsabilidade do Estado. Não é isso que servem as ONGs. E eu, para mim, também, como europeu, e é uma nota muito pessoal, não me entristece, mas deixa-me um bocadinho pensativo. Nunca pensava que tivéssemos que trabalhar dentro, em solo europeu, com tantas necessidades que tínhamos que fazer em países terceiros, como estes que eu tinha que referir. Em cerca de 5 anos, fizemos cerca de 700 operações de salvamento. Foram cerca de 82 mil pessoas que foram resgatadas até junho de 2021. Imaginemos que isso não tivesse sido assim. lhe damos uma porcentagem o que é que isso poderia traduzir em mais falecimentos, em mais tragédia. Daí que aquilo que nós pedimos é o direito às pessoas terem uma passagem de segurança onde possam pedir o seu requisito e o seu asilo. O seu direito de asilo. O seu direito de asilo. Acha que o que se está a passar hoje na Ucrânia, em que a União Europeia se manifesta muito mais aberta relativamente ao acolhimento de refugiados. Acha que vamos aprender lições para o futuro? Espero que sim. Eu acho que sim. Acho que temos de ter sempre uma... Como pais, não é? Como também como cidadãos aqui e como também responsável de uma organização agora não governada aqui em Portugal. Acho que temos também que trazer um bocadinho uma mensagem positiva. Para as pessoas também perceberem que através de organizações de uma sociedade civil, que é isso que somos, nós somos 97% financiados por pessoas. É o nosso financiamento. São as pessoas que nos dão os seus donativos e que nos fazem ter que trabalhar. Portanto, temos de mandar sempre uma mensagem positiva. E dentro do horror que está a acontecer na Ucrânia, também dentro da própria Médicos e Fronteiras, aquilo, estamos a assistir a uma violência sem precedentes nos últimos anos, uma capacidade de destruição bélica enorme que faz com que se provoque em um curto espaço de tempo 3 milhões, mais de 3 milhões de refugiados. Aquilo que tem ocorrido do outro lado da fronteira... Pode chegar aos 10 milhões, 10 a 14 milhões. Tem sido perfeitamente... Colegas meus que estão na fronteira, outras organizações voluntárias, todos nós temos vezes na televisão, a resposta que tem sido dada no outro lado da fronteira tem sido extraordinária. E isso, talvez também nunca o tínhamos visto desta forma e é algo que devemos enotecer e é algo que também, eu creio, que vai conduzir a uma resposta mais positiva. Talvez as pessoas perceberem um bocadinho melhor uma situação de conflito, gera sempre estas movimentações, estas deslocações, que é algo que vamos ter que viver no nosso século. As migrações não é algo que estejam a decrescer de ano para ano, é algo que todo o número de que estão. E como sociedade civil portuguesa, temos também que estar um bocadinho mais preparados para cada vez mais sermos capazes de receber. E falámos agora só em migrações que são provocadas, falámos fundamentalmente em migrações que são provocadas pela guerra, a guerra na Síria, em que os refugiados chegam à Turquia, à Grécia, temos agora a guerra na Ucrânia, o que é, digamos, original, tendo em conta o tema da nossa conversa, é o facto dos países fronteiriços da Ucrânia, que estão a receber os refugiados ucranianos, e bem, e é bom que tenha havido esta solidariedade, foram exatamente os países que mais se opuseram à chegada dos refugiados sírios à Europa. E, portanto, por isso, a razão da minha pergunta era perceber se acha que aquilo que as pessoas estão a aprender com os refugiados ucranianos, se vão manter esse espírito, essa posição, no sentido de se posicionarem de uma forma diferente no futuro, relativamente à política europeia sobre os refugiados? Eu espero que sim, acredito que sim, acredito mesmo que sim, porque acho que, ao sentirmos que um conflito já está tão perto das fronteiras da União Europeia, digamos assim, acho que nos tornou também um pouco mais próximos às realidades de populações que têm de fugir de conflitos ou de qualquer outra situação. Eu acho que aí, espero que haverá uma maior humanização daquilo que são palavras e números que muitas vezes, às vezes, falam-se e não tentamos ver que há uma pessoa, uma família, os seus filhos que estão a fazer tal como nós, como o nosso nome próprio e o nosso apelido que fazem um bocadinho este movimento. Eu, sinceramente, acho que esta é a mensagem que acho que perdura, que vai perdurar e, obviamente, como referiu, o enorme esforço feito dos países fronteiriços, tal como antes foram feitas entre a Malta, Chipre, Grécia e Itália, pois também tem que levar, reforçar esses mecanismos de solidariedade entre aquilo que são os países da União Europeia. Obviamente, não podem ser só poucos países a que tenham a responsabilidade de o receber e, para isto, temos que perceber que uma população como a Polaca, que recebe um número de refugiados, as pessoas já estão em necessidades que têm que dar uma resposta imediata a isso. Aqui temos também a flexibilidade das pessoas saírem da Polónia e desses países para outros países. A questão fundamental aqui, a grande diferença, é que, quando, no momento, os refugiados da Síria, o grande argumento foi sempre que existe um acordo, um compromisso, chamado Compromisso Dublin, em que a pessoa tem que pedir o seu estatuto de refugiado ao primeiro país da União Europeia onde chega. e, neste caso, acionou-se uma diretiva que existe e que dá a cada um dos refugiados um ano o direito de residência por um ano no Estado Membro onde quer que que eles se encontrem. Vou-lhe fazer uma questão final que, se não quiser responder, percebo perfeitamente. O que é que acha que é preciso a União Europeia fazer para que os médicos sem fronteira se possam aproximar da União Europeia? Esta questão das passagens seguras e legais é uma questão fundamental. Estamos a viver se experimentarmos anos e anos de discursos diretos de pessoas que estão a sofrer quando tentam fazer esta travessia e a Médicos sem fronteira não pode ficar indiferente a isto. Como não estamos indiferentes a um ferido de guerra na Ucrânia, uma criança desnutrida na República Centro-Africana, um caso de cólera no Congo, não podemos estar indiferentes a pessoas que falecem estes números que eu referi anteriormente às nossas portas. As pessoas que sofrem que se tentam mutilar em campos de refugiados dentro do Estado Europeu. Eu acho que este direito a obter sabemos que não é uma questão fácil, a questão da migratória obviamente passa com muitos desafios, algumas narrativas políticas, alguns populismos também vão um bocadinho em desfavor, mas acho que esta humanização de cada vez mais de sentirmos mais próximos de quem sofre. Esta expressão de solidariedade vai também chegar à União Europeia e também queremos que um dia também haja esse reconhecimento legal e humanitário que está descrito também na Direita Humanitária Internacional. Exato, e por isso daí a minha questão que se a União Europeia consegue aprender em matéria de refugiados com a crise da Ucrânia e sobretudo lembrar que a diretiva que permite esta mobilidade que é uma diretiva que existe, faz parte da legislação europeia, pode ser aplicada em qualquer momento. Muito obrigada por teres participado neste podcast e se falássemos da Europa teríamos seguramente terias muitas experiências para nos contar, mas ficamos por aqui e talvez também numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Márcio. Obrigado.